diferenças importantes o que você acha que o pessoal tem que saber além de por exemplo a ponte pode vender todo dia bem que a ponte é pra tudo faz um negócio não escalável se tornar escalável primeiro você faz coisas aqui ó, pensa o seguinte se você atendeu 100 clientes high ticket de uma forma personalizada eu duvido que você não vai criar um curso incrível, um curso gravado incrível, uma mentoria em grupo incrível eu duvido eu aposto dinheiro fala aqui ó, tá gravado eu aposto mil reais mil reais eu aposto aliás eu aposto mil reais do meu bolso e mil reais do bolso do brasão que eu que eu vou pagar eu vou pagar os mil reais do bolso do brasão se você fizer sem vendas high ticket você não consegue criar um curso incrível eu aposto eu aposto tá valendo tá valendo aqui ó vem buscar gregory.baller eu duvido eu duvido eu duvido meus melhores clientes seguiram esse caminho e eles vencem eles vencem e eles vencem muito muito preço de lead é irrelevante cpm é irrelevante custo de clique é irrelevante coloca isso aí coloca isso aí ó na nossa planilhazinha coloca vantagens ou diferenças tá muito coitado né cpm irrelevante pessoal o que ele tá falando agora presta muita atenção quando você tá vendendo uma consultoria de vinte e cinco mil reais você não vai chorar se o seu lead não está mais um e cinquenta e agora foi pra cinco reais entende porque quando você faz uma venda seu ruas é gigantesco sabe então não é isso que vai te pesar ah o cpm deu uma aumentada por causa do dia dos namorados deu uma aumentada por causa do natal você não tá nem aí chegou a eleição brasãozinho que absurdo ó rapaziada aqui na moral high ticket é o caminho porque torna tudo isso irrelevante cem por cento irrelevante você tem margem você tem muita margem e esse teu cliente eu te garanto ele vai te recomendar se você tiver entregando estado desejado se você tiver só prometer não prometer cara a sua ruína é garantida boa galera em qualquer funil a sua ruína é garantida ó chegou uma pergunta aqui já conectado com o que a gente vai agora né Greg agora ele falou o que é deu umas definições coisas pra vocês entenderem a importância disso mas agora a gente vai pro como tá que é a parte mais importante porque se você não souber como executar isso como que ele consegue em um curto espaço de tempo mais personalizado deixar esse cara fazer o pênalti ali pro cara só chutar entendeu então vocês vão descobrir isso agora o exalmo perguntou como você faz para converter público frio anuncio pra uma página de vendas ó vou ocultar aqui e agora Greg eu queria que você criasse um tópico aí pra gente e citasse primeiro antes de ir pro que você mais gosta quais são os formatos de high ticket mais usados que você vê tá dá uma no geral ó Brasão tem gente que gosta de fazer assim assim também é muito comum já fiz assim e aí depois a gente vai pro que você mais gosta o que você usa hoje podemos antes de qualquer coisa Brasãozinho aqui pelo stream aqui pelo stream eu não consigo ver quantas pessoas estão online quantas pessoas estão online por favor tem 50 51 agora 51 isso ó vamos lá pra eu continuar e mostrar os 3 top funis sendo um deles o que eu chamo de funil high ticket mínimo viável onde você não precisa de página pra você vender high ticket eu vou precisar que quantos joinha tem nessa live Brasão não aparece pra mim você acredita só que faltava ninguém deu joinha ainda deixa eu ver aqui ó eu consigo pelo whatsapp vou entrar no link aqui e eu vou te falar quantos joinhas estamos tá vamos saber vamos saber ó a casa você tá dizendo que tem 33 33 joinhas galera ó cara até que é bom né 50% né galera põe o dedo aí tem gente que não tá logado né esse que é o problema mas ó 40 likes vai 40 likes bate aí pra gente senta o dedo aí jogabunda senta o dedo senta o dedo no like senta o dedo no like porque vai valer a pena e a hora que eu chegar no final desse bagulho questão 39 ó falta um viu o que eu vou falar aqui hoje eu cobro 50 mil pra falar viu o que que é isso tá fácil demais a gente vai arrancar o ouro assim a questão não é essa né brazãozinho sabe por que a questão não é essa por vezes eu falei a mesma coisa de graça e só quem pagou teve resultado eu nunca você entende isso entendo é assim a gente convive com isso mas explicar né o comportamento do ser humaninho né que o cara precisa investir 50 pau pra entender que um conteúdo gratuito tem valor meu Deus do céu eu não consigo me expressar com palavras é o que acontece muito nas lives cara tipo assim se o pessoal pegasse o que eles aprendem nessas lives que a gente dá aqui e aplicasse meu amigo mas muitas das vezes o cara fica esperando a próxima a próxima a próxima e não não faz né e sabe o que é maior pessoal manda aí por favor aqui ó qual são as suas crenças sobre high ticket eu vou assim ó já vou antecipar algumas ah pra fazer high ticket eu tenho que ter audiência pra fazer high ticket eu tenho que ser autoridade pra fazer high ticket eu tenho que ter eu tenho que fazer um produto muito complexo gente isso não é verdade não é verdade não é verdade eu vou te falar sabe ó a primeira crença assim ó de vocês não é eu que faço isso tá mas o Russell Branson de Russell Branson simplesmente o homem ele cobra 100 mil dólares por um dia de consultoria um dia mais porcentagem do que vai voltar até bater um milhão você sabia dessa? essa parte eu não sabia ele tem ele ganha porcentagem dos novos looks até bater o teto de um milhão de dólares and and ele fala tudo que ele vai fazer na consultoria no livro dele mas filha da puta contra acho desculpa não podia falar né mas filho da mãe não 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 faz compra a porra não podia falar a porra também desculpa compra o livro e não faz e e tem dinheiro e paga os 100 mil dólares pra ouvir o que ele disse no livro não é sobre a complexidade é estado atual e estado desejado já falei gente estado atual e estado desejado perfeito isso é pra tudo total 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 show então galera ó batemos a meta aí já chegou em quantos aí 40 e lá vai cacetado cacetado também não sei se pode mais de 40 likes até onde eu tinha olhado então Greg chegou a hora de você falar pra gente contar pra gente em detalhes aí passo a passo quais são os 3 funis para venda de high ticket e aí depois eu quero que você fala assim brasãozinho o que eu uso é esse aqui e a gente vai dar uma pincelada nele ao vivo amém ó o primeiro funil aliás vou falar 4 funis vou falar 4 funis tá um deles não vai estar mapeado dentro desse negócio que a gente vive hoje eu não sei quantos de vocês vivem ou buscam viver do marketing da internet mas teve uma grande lição que eu entendi que é é um mercado que é pay to play quanto mais você paga mais acesso você tem e eu não tô falando pra você comprar todos os cursos eu tô falando pra você comprar todas as mentorias todos os masterminds o que mudou a minha vida que eu saí sei lá de 8 mil reais por mês 5 mil reais por mês com a internet pra 30 40 50 teve uma única vez que eu fiz 103 mil no mês no mês né que não quer dizer nada né só o tal de 6 dígitos uma uma mera como eu posso dizer isso é vaidade vaidade pra caralho eu investi 13 mil numa mentoria à vista com um cartão de crédito pelo picpay eu emiti um boleto no nubank de 13 mil paguei pelo picpay com um cartão de crédito que graças a deus meu pai tinha limite paguei uns juros do caralho uns juros do caralho parcelei em 12 vezes eu transformei 13 mil em 17 isso era dezembro de 2019 em agosto de 2020 tava caindo 50 mil na minha conta pausa pra beber o Negroni devagar deve ser dar um corte hein isso aqui não é marketing não gente isso aqui é verdade acaba de assistir um trechinho de uma live minha se você já gostou desse trechinho imagino que sim porque você ficou até o final você vai assistir agora a live completinha nossa sua cabeça vai fazer você vai agora aqui embaixo na descrição do vídeo ali no youtube e lá tem o link pra live completa então você vai fazer isso agora e vai lá assistir e aí Amém.